Música 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 Eu vou se estranhar no pé, como se fosse a vida Trazendo as linhas coloridas, que me desenharam E se me chamava bem assim, que eu ia tomar De chegar a dois pisgar, a vida é pequena por tanta paixão E se me chamava bem assim, que eu ia tomar De chegar a dois pisgar, a vida é pequena por tanta paixão Eu tenho só pra olhar, só pra revelar Do meu mundo, meu filho, eu comecei a reserir Em meus braços, quero revelar Eu vi no céu, pra você ser que esteja Um abraço pra nossa amiga, com Cidreia Obrigado, Cidreia A voz da vida é pequena A voz de Deus, o carro, o cheiro do palo, o seu O outro baixo sem caminhos na lhebre Está ficando bem longe, tem年前 Que está o Iliminado, que está sendo chão Eu vi a loja enrocial pra tudo que eu apre madeira E só a volta da cem está chegando o dia E no céu desse valeu a pena da correria Eu quero estar na cemela, aqui eu morri Seu passei a noite, eu não sozinho Deveu ser o meu amor do dia